E aí galera do canal, beleza? E aí galera, tamo aqui com o Fantasma Brulhado, deitado aqui no sofá, tá aí só de boa, né Fantasma Brulhado? Fantasma Brulhado tá ali tirando uma cochilada, tava escutando os barulhos estranhos, eu saí aqui fora, eu tive cara com o Fantasma Brulhado aqui, resolvi ligar a câmera aí pra filmar pra vocês ali, beleza? Muito obrigado aí a cada um que prestigia os nossos vídeos aí, as nossas histórias, valeu demais, muito obrigado a cada um, tá fortalecendo aí os nossos vídeos, valeu! o Fantasma Brulhado tá aqui de boa, só aí tranquilo, só de boa o Fantasma Brulhado. Agora já deve ser umas meia-noite, uma hora de manhã, escutando barulho aqui no sofá aqui fora aqui, olha quem que nós encontra, o Fantasma Brulhado, só tranquilo e na paz aí, o Fantasma Brulhado, beleza? só de boa, só de boa, o Fantasma Brulhado fala nada galera, tá no som profundo, dormindo igual uma pedra. e eu tô devendo aí alguns vídeos aí pra vocês aí, algumas exploração né, algumas aventuras nossas aí, mas logo logo vai normalizar aí, vamos tá trazendo aí as nossas explorações, as nossas aventuras, a procura de lendas... a procura de lendas... a mulher de branco teve aqui esses dias, acendemos aí alguns incensos, pra ela né, e o Fantasma Brulhado também... e gosto muito do incenso, eu não acendi incenso pra ele, ele apareceu aqui... já é tarde, já é madrugada, silêncio total, o Fantasma Brulhado tá aí, só de boa... ele tá tirando uma soneca, aí o Fantasma Brulhado tá tirando uma soneca aqui, ó, tá dormindo... o Fantasma Brulhado é manso, ele é folgado... você que é novo e tá chegando aí, já desce aí embaixo e se inscreve no nosso canal, que é fazer parte aí de outros dilemmas... deixa seu like, deixa seu comentário aí, compartilha aí nossos vídeos e dá aquela moral aí... o canal tá desenrolando aí... igual eu venho... falar pra vocês aí, né, que eu tenho alguns dias sem postar vídeo aí, na correria danada... de serviço, né... de trânsito... que é tão tarde... é tão tarde... cansado aí, não tá tendo como... nem fazer vídeo... mas... não tem como eu ir fazer algumas explorações... e fazer vídeo em casa mesmo... a gente tá deixando aí o... o canal sem conteúdo... sem vídeo, né... a gente tá postando aí um vídeo aí... por semana... pelo menos, né... que... a nossa luta pra chegar... aonde nós chegou... não foi fácil... foi muito difícil... foi muita correria... muito... muito trabalho mesmo... e eu não posso deixar... de... tá trazendo conteúdo pra vocês aí... que não foi fácil... conseguir... esse tanto de inscritos que eu tenho aí no meu canal... muita ralação... muita... dedicação... pra chegar onde eu cheguei... e eu não posso desistir assim... não é fácil... não é fácil mesmo... eu não posso deixar... acabar tudo... de uma hora pra outra... o mais difícil é começar... e eu comecei... e terminar... o canal é fácil... só parar e fazer vídeo... mas o mais difícil é começar... não foi fácil... do começo até agora... foi muita ralação... mano... muita... muita ralação... tá aí... tá aí... tá aí... sempre vamos tá trazendo em algum vídeo aí... ou conversando com vocês... o Fantasma... brulhado aqui em casa... a Mulher de Branco... sempre vamos tá trazendo um conteúdo aí também... vamos ver se a gente também consegue trazer alguns conteúdos diferentes pra vocês aí também... não sei... vou ver... se eu consigo tá colocando outro conteúdo aí... que eu não... não tô querendo colocar outro conteúdo... não sei... o... de... exploração... aventura... lendas... né... fantasmas... tô querendo manter esse... o mesmo ritmo... de vídeo... né... que... que... é desde o começo... é isso aí... mas... eu vou ver se eu... tenta aí... agregar aí... algum... outro tipo de conteúdo aí... no canal... não sei... tá trazendo aí mais entretenimento pra vocês... né... como a gente trabalha com entretenimento... vamos aí... correr atrás dos vídeos... fazer conteúdo aí pra vocês aí que gosta... do Vultos e Lendas... você gosta dos... nossos vídeos aí... gosta da minha pessoa também... muito obrigado mesmo... do Coração aí... a cada um aí... valeu demais... todos os amigos aí... que sempre tá presente aí... no nosso vídeo... deixando seu comentário aí... fortalecendo aí... eu sei que não é fácil... aí... vamos tentar aí... tá trazendo aí... conteúdo pra vocês... sempre que eu puder... eu tô filmando aí... na parte da noite... aqui em casa mesmo... o silêncio da madrugada... e o fantasma embrulhado por mim... no sofá... olha... olha... E as gulhadas são ali de boa. Não é fácil, não é fácil. Beleza, galera? Beleza. 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 Obrigado por assistir o nosso vídeo até o final. Valeu demais. Muito obrigado mesmo. E é isso aí, galera. Obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Beleza? Beleza. Não faltar desbrulhar. E fui! estáselfe. Beleza. Obrigado.